Falta uma hora Falta uma hora Falta uma hora Até o comboio partir Falta uma hora Falta uma hora Tempo demais Para manter quietas As águas turvas do porvir No limbo do pensamento Monstros Assomam à tona Creadores implacáveis do meu tempo Aspreita Aspreita em toda a fresta Que eu deixo aberta Monstros Monstros A câmera Mova-se E o plano Nos expande A branja grande estação Deserta Deserta Os gritos da cidade chocam Nas paredes azulejadas Movemo-nos como morcegos Movemo-nos como morcegos Pelo eco Pelo eco Do nosso suprimento Do nosso suprimento Com os meus outros Pobres nós cegos 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 A cidade Fora de serviço Acolhe Os seus filhos Mais perdidos Acolhe os seus filhos Mais perdidos Acolhe os seus filhos Sonhos de sangue E granito Sonhos de sangue E granito Sonhos das traseiras Dos edifícios E de telhados Deformados Por chuva E abandono Sonhos da cidade Sonhos da cidade Sem dono Sonhos de arestas Afiadas E mãos E mãos que agarram Para sair cortadas Sonhos Sonhos Que levam Tempo Sonhos Que levam Tanto Enquanto Enquanto Falta Uma hora Falta Uma hora Uma hora Uma hora Tanto Que levam Que levam Que levam E Teve Tanto Tempo Enquanto De ar Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501